O curso técnico em enfermagem desenvolve habilidades para o exercício profissional voltadas ao atendimento das necessidades da saúde dos pacientes nas diferentes fases da vida, possibilitando ao aluno várias oportunidades de aprendizado. Trabalha esse aluno em questão de saúde pública, ele trabalha na área hospitalar, ele desenvolve atividades em parte clínica, a parte de idosos, pediatria. Então, ele proporciona ao aluno desenvolver várias atividades práticas e desenvolver a humanização ao mesmo tempo. O curso tem duração de dois anos e é estruturado em quatro períodos sequenciais e articulados, realizados sempre no turno da tarde. A partir do segundo período, os alunos têm a oportunidade de fazer estágio remunerado no HC UFO, ganhando cerca de 300 reais. Os professores são ótimos professores, o curso em si é um curso muito bom, um curso que tem realmente um nome, que a gente hoje está zelando desse nome, está querendo fazer um grande nome para essa escola. O aluno, através disso, ele tem oportunidade, então com um ganho maior, de estar fazendo uma faculdade, cursando, porque o que nós incentivamos muito o aluno aqui na escola é que ele dê continuidade a seus estudos. O curso trabalha em parceria com a Faculdade de Educação no estágio supervisionado em práticas educativas, com os alunos da licenciatura em enfermagem. Após a conclusão do curso, o profissional tem o salário mínimo de 1.545 reais. Para que nossos alunos possam desenvolver todas as atividades, as técnicas de enfermagem que eles precisam para trabalhar ou a nível hospitalar, ou a nível de saúde coletiva, saúde pública, nas unidades básicas de saúde, nos PCFs, os chamados agora de ECFs, estratégia de saúde da família, onde nossos alunos aprendem a trabalhar com a população e a atenção básica à saúde. Nosso objetivo é que os alunos saiam daqui capacitados também para trabalhar a nível hospitalar e em clínicas e hospitais particulares também.